Escapou de dar o maior vexame. Chegou a estar perdendo de 4 a 0 em casa e acabou empatando. Atatro, Colorado, 4. Corner da direita, cabeçada de Silva entre Tobias e Ademir. 1 a 0, Colorado. Colorado, 2 a 0. Outro corner, desta vez foi Levi quem completou. Colorado, 3 a 0. Raul cruza, Tirson tenta, mas não acerta. Silva pega e sobe para marcar. A defesa do Atlético pediu mão de Tirson no lance do quarto gol. Todo mundo parou, menos Tirson, que entrou livre, 4 a 0. A Iziquita indoidou e o Atlético reagiu. Primeiro gol, boa jogada de Gilberto. Lula, cabeceia e Iziquita completa. 4 a 1. Confusão na área do Colorado. Iziquita entra no peito e na raça e diminui. 4 a 2. De novo, Iziquita. Agora de cabeça, 4 a 3. A consagração de Iziquita. Ele mata a bola no peito e chuta. Na rebatida, aparece para conferir o empate do Atlético e o delírio da torcida com o novo ídolo, Iziquita. O que é? Obrigado.